E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade The Last Stand E aí deixa eu colocar Aqui os cheats Vai ser 50 20 18 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caralho, velho. Bateria, bateria, bateria. Tchau. 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 Não, 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 não. Logo em Campo Vou ficar assim gasosa Tem gigante aqui Gasolina Vou catar gasolina e vou Vazar Cadê o assassino? Vou ouvir a voz do assassino Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Quase Vá, vá 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 Tchau, tchau. O que tem lá embaixo? Vacina? Vacina, 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 vacina. Não é vacina, é antiviral. O que é? 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 Bomba e remédio. O que é? 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 Vamos fazer bateria Bombe Vou fazer o BlackBloodluster Warpeak Vou dar uma passada aqui Preciso comprar água Vamos fazer o BlackBloodluster Aí eu vou pegar aqui o save Salvando esse novo aqui Por favor Opa, opa Tá vindo mais alguém Por enquanto não Opa, opa Bicho não tô assassino Mateu assassino Vou comprar Grenade Eu vou vender algumas arminhas Tábua de madeira Esse aqui Um desse Ranger de weapon Vou vender um desse 20 de capacidade Não, não Ó, eu tenho o Grenade Launcher Não, tio Vou vender Vou vender Me que vocês Vem Vou vender Vem 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 O que tem de bom? Opa, opa, quase ele explode velho, ele perdeu umas 3 barras de infecção Opa, e aí? Aí. Ah, eu não quero essa mochila Eu quero gasolina Fodeu Eu vou vazar daqui Caramba, não tem gasolina aqui Ah, eu não tenho gasolina Deixa eu pegar o save Alma 2 Ah, eu vou pegar esse aqui Tô vendo um barulhinho aqui embaixo Cadê? Ah, eu vou pegar esse aqui Ah, eu vou pegar esse aqui Sai Carrega a bosta Energia, energia Ai, tá bugada essa porcaria Cocotove Eu tô pensando em multiplicar o cocotove Ah, eu vou pegar esse aqui Ah, eu vou pegar esse aqui Ah, eu vou pegar esse aqui Gasolina Só te pensa que no passado eu morri aqui direto Ah, bosta Tem mais uma gasolina Então eu vou voltar correndo aqui Ah, eu vou pegar esse 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 aqui Vazare Apocou, velho Nossa, se eu não tivesse com a antiviral, eu ia perder umas 3 barras Ele não atira, cara Porcaria Ah, fodeu A5 Nossa, tanque cheio Nossa, ele consome tudo isso, cara A5 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 A6 APUME A7 A7 A8 A7 Vou dar uma limpada. Por que se eu usar o Herk, vai vir tanto zumbi. Vamos lá. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Beleza. RPG, cara. Eu tenho RPG, cara. Deixa eu tentar multiplicar o RPG. RPG, RPG, RPG. Cadê RPG? Cadê? Como assim, cara? Como assim? Não. Como assim? Ah, é é, amor. É muniça. Não é... Não é o RPG. É munição de RPG. Bosta. 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 A... Bosta. 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 A... Outro gasolina. Preciso fazer propen, ai bosta, carbo de plástico. Tem nesse ponto de interrogação. Vou abastecer e já volto. Vou embora, cara. Vou-me embora pra passar, cara. Vai pra ponte. Vai pra ponte. Vou vazar, não vou ficar aqui não. No meio do nether. No meio do nether. Eu vou chegar na base e eu vou finalizar a gameplay, gente. Do tier 5, mas é gerenciável se você tiver munição infinita. Eu vou chegar na base. Eu vou chegar na base e eu vou chegar na base. Eu vou chegar na base e eu vou chegar na base. Eu vou chegar na base e eu vou chegar na base. Eu vou chegar na base e eu vou chegar na base e eu vou chegar na base. Eu vou chegar na base e eu vou chegar na base e eu vou chegar na base. Eu vou chegar na base e eu vou chegar na base e eu vou chegar na base. Ah, cara, tem bunker Ah, vou vazar dessa porcaria Não tem nada de bom Oh, tem mercado Vou pro mercado No meio do nada Sem gasosa Cara, se tiver aquele gigante blindado Não tem nada de bom 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 Oh gasolina, vacina A bosta 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 O gasolina vai passar. Gasolina, gasolina, gasolina. 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 A chica. Caralho. A chica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem Herk Base. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, propano. Tchau. E aí E aí Ah, véi. E aí 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 Vou bem na manha Cara, não tem gasolina Não tem gasolina Foda-se, foda-se, foda-se Ah, bosta, se ferrause Ah, bosta Oh, cita No Cerca ele também Ainda bem que silenciou, senão eu tava ferrado Morre, desgraceira Aí Caraca, luz Pô, esse look tá zoeiro comigo Ainda bem que eu tenho o silenciador Senão Ele ia vir atrás de mim Mano, se eu fosse sem cheat Ela tá fudido Porque munição ia tá bem limitado Matei Como assim Ah, velho Tá de brinque Tem mais um Cara, três titar Com armadura Nossa, esse jogo tá muito zoeiro Três titã, cara Três, tipo Gigante Reformadura Ai Nossa, cara Três Nossa, que jogo zoeiro Mano Mano Mano, o jogo quer me sacanear Também vou sacanear Aí alguns vão falar Isso aí não tem graça Claro que tem Esse jogo tá me sacaneando Safe house É gente, vou dar uma finalizada aqui Vou ter que sair mesmo Então aguardem o próximo vídeo Em que eu farei o restinho aqui E finalizar com o tier 5 Fechar com chave de ouro Então é isso gente, valeu Espero que vocês gostem do vídeo E deixa aquele like Desse like Comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal